Olá, bem-vindo ao canal da gravação em metal. Survende o seu tutor on-line. Continuamos com mais um vídeo da série gravação em metal. Nesse vídeo vou falar sobre como cortar a placa gravada. Introdução. Já viu anteriormente como cortar chapas na tesoura de bancada, como cortar chapas em pedaços para trabalhar. Mostrei como cortar a chapa grande e como ela é difícil de manejar. Agora verá como cortar a placa na chapa de inox na guilhotina. Então vamos ao que interessa. Como cortar a placa na guilhotina. Antes de prosseguir com esse processo, quero que entenda alguns detalhes. Quando você vai cortar as chapas grandes de inox, você risca com uma caneta, marcando a sua linha de corte e faz então a seguir o corte. Quando você vai cortar uma placa gravada na chapa de inox, ela já deve ter uma linha de corte gravada. E é ali que você vai cortar, exatamente em cima dessa linha. Veja na imagem. Essa é a linha onde você vai passar a lâmina. Atente-se a linha de corte na placa e tenha o máximo de precisão na hora de cortar. Por que o corte preciso? Logicamente, se você fizer um corte errado em uma peça, pode ser que não dê para salvá-la. E você vai ter um prejuízo e ter que fazer tudo novamente. E se cortar torto e essa peça for colocada em uma moldura, uma pequena diferença no corte pode dar uma diferença no quadro acima ou abaixo. Vai ficar torto. Por isso, corte com a mais possível exatidão. Atenção! Tome o cuidado na hora de cortar peças na guilhotina. Ela não é brinquedo. Você pode se cortar, pode cortar os seus dedos em um descuido. Evite deixar muito próximos seus dedos da lâmina. Tenha o máximo de atenção e cuidado. O passo a passo Coloque a chapa na mesa da guilhotina. Encoste ela na guia, se tiver. Aproxime a linha de corte da placa em cima da lâmina da guilhotina. Segure firme e pise no pedal da máquina para fazer o corte. Repita o mesmo processo nas outras laterais da placa. Pronto, feito o corte de o acabamento na placa. Que é uma lixada nas suas laterais com uma lima quadrada. Tem máquina desse tipo que é automática. Neste exemplo, digamos que estamos usando uma de pedal. Sobre o assunto de corte da placa, tem muito mais sobre isso. Como, por exemplo, cortar várias placas em uma chapa. Ou como cortar peças redondas ou chanfradas, etc. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com os amigos para que o YouTube dê mais relevância ao canal. Tchau! 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 Tchau!